Você já parou pra pensar que ao entrar no Campeonato Paranaense com a equipe principal, o Atlético, ele tá se colocando numa situação difícil? Não, calma, eu não tô falando que os jogos contra a Cianorte, Cascavel, Aruco, Azuri, sei lá quem, vão ser jogos difíceis. Eu até acho que vão, tá? Porque eu acho que a gente não pode ignorar que a maioria dos clubes do interior estão treinando há um, dois, três meses. Quem teve calendário até a reta final da temporada? Basicamente o Operário Londrina e Atlético Curitiba. O resto tá se preparando pra se destacar no Campeonato Paranaense e conseguir um calendário nacional. Então acho que fisicamente o Atlético vai sentir os primeiros jogos. Eu não imagino contra o Rio Branco o Atlético correndo, o Atlético disputando, o Atlético competindo da mesma forma que o Rio Branco está correndo, disputando, competindo. Eu imagino que o Atlético vai estar um, dois, três graus de competitividade a menos que o rival. Isso é comum, isso é o que mais acontece. Se você pegar qualquer jogador ou ex-jogador falando de Campeonato Paranaense, você vai falar dessa disparidade física no começo da competição. Mas eu não tô aqui pra falar disso, eu tô falando de uma pressão que o Atlético se colocou, mas não necessariamente uma pressão ruim, tá? Antes que o pessoal venha me criticar e falar, ah não, essa... Enfim, cara, pensa comigo. O Atlético, ele é um clube que ele é disparado o maior do estado. Ele é disparado o melhor do estado, ele é o disparado de maior investimento no estado. Então assim, quando você entra numa competição com esse status, você tem uma chance, que é ganhar a competição. Se você chegar em segundo lugar, não serve. Se você chegar em terceiro, não serve. Se você chegar em quarto, não serve. E o restante, todo mundo sabe. Porque o Atlético, ele se coloca numa posição que é... Se eu ganhar o Campeonato Paranaense, eu fiz minha obrigação. E realmente, se a gente comparar o nível do Atlético com os outros times, chegar hoje no Campeonato Paranaense e ganhar o Campeonato Paranaense, não é nenhum grande mérito do Atlético. O grande mérito do Atlético é ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Por tudo que o Atlético conquistou nos últimos tempos. Por tudo que o Atlético conseguiu alcançar nos últimos tempos. Mas se o Atlético não ganhar, aí ele vai ter fracassado. Sabe? Então assim, é muito complicado você estar num cenário desse. Que o resultado, ele só tem um lado. E quando você entra em campo, o resultado tem três. O Atlético, ele tá entrando numa situação que ele não pode cogitar outro cenário, a não ser vitória. A não ser título. A não ser caneco. E eu acho que o Campeonato Paranaense, ele vai ser importante em questão de título, sim. Muita gente tá ignorando esse fato. Mas eu acho que o Campeonato Paranaense, ele tem um ponto. Que institucionalmente, como o maior e o melhor clube do estado do Paraná, o Atlético deveria sempre ser campeão paranaense. E isso de ficar duas, três temporadas sem ganhar o Campeonato Paranaense, eu não acho que ele faça sentido nem com o projeto. Porque se o projeto é dominar a América do Sul, e eu acho que o Atlético, ele tá caminhando pra um projeto de relevância muito grande na América do Sul, que essa relevância, ela já existe, pra mim não faz sentido. Você querer ganhar a América do Sul e você não querer ganhar o Paraná. Beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando você fala que o Campeonato Estadual é um peso no calendário geral, que o Campeonato Estadual é uma competição que não deveria existir mais, eu acho que existem argumentos que provam que o Campeonato Estadual não deveria existir mais. Que o Campeonato Estadual é um peso no calendário dos times que brigam pelas principais competições. Mas isso não importa, porque não vai mudar nessa temporada. Então, o que o Atlético pode fazer? Ser campeão. O Atlético, ele entra no Campeonato Paranaense como uma única opção. Ser campeão. Então, como eu falei, existe a disparidade física. Mas a gente acredita que, primeiro, a capacidade técnica, ela vai superar a disparidade física. Então, o fato do Atlético ser um time muito melhor que os outros, vai equilibrar o fato do Atlético não estar tão bem fisicamente quanto os outros. Então, eu acho que esse já é um ponto importante para a gente levar em consideração. E também, o Atlético vai pegando ritmo ao longo do Campeonato. Cada jogo vai ser importante para fazer testes, para dar rotatividade, para fazer minutagem para jogadores específicos que não vão ter essa minutagem em outros contextos, sim. Mas também vai ser um cenário voltado a um ponto que é importante. Melhorar a capacidade física. Melhorar quanto esse time corre. Aumentar a capacidade desse time disputar. Entende o que eu estou falando? Então, assim, o jogo contra o Rio Branco é importante. O próximo jogo, se eu não me engano, o Aruko, também é importante. É uma escalada. É uma escalada. Primeiro, os 11 jogos, né? Na fase de disputa ali de pontos corridos. Que muita gente leva pouco em consideração, essa fase de pontos corridos. O pessoal meio que caga na cabeça. Mas também é uma fase importante para você se colocar em uma posição boa. Pegar os times que se classificaram ali na rebarba. E a partir daí, você deslanchar no mata-mata. Porque o Atlético, ele entra num cenário também muito complicado. Que é um coxa empolgado, né? Que é a única briga que o Coritiba tem. A gente sabe disso. O Campeonato Paranense para eles é a única oportunidade de título. E eu acho que até eles sabem disso. Então, assim, não estou super ofendendo o coxa. Então, o seu maior rival, o seu maior concorrente, o seu único rival de Série A, o rival que mais se aproxima de você tecnicamente, ele tem um ponto importante também. Que é, eu preciso ganhar aqui. Se eu não ganhar aqui, meu restante de temporada, ele vai ser só sendo coadjuvante. Então, o coxa, ele vai buscar esse protagonismo. Na real, o Atlético, ele vai ser alvo de todo mundo. Todo mundo vai querer ganhar do Atlético. Todo mundo vai correr muito contra o Atlético. O Atlético, ele vai... Vai ser alvejado, cara. Eu estou com medo até das lesões, velho. Eu estou com medo até das lesões. Vou ser bem sincero com vocês. As porradas que os jogadores podem dar nos jogadores do Atlético, querendo demonstrar vontade. E não é na maldade, não. É só no ímpeto ali de se impor mesmo e acabar dando mole. Por isso que eu acho que, principalmente fora de casa, a gente teria que jogar com o time um pouco alterado, tá ligado? Bota mais a piazada. Escreve um, dois ou três ali da base. Aproveita as vagas que ainda estão sobrando. O Atlético não tem elenco para preencher as 35 vagas no principal? Pega e substitui. Ali, uma vaga vazia por uma vaga de um jogador da base. Acho que todo mundo sai ganhando. O moleque fica empolgado. O Atlético pode ganhar um reforço para o restante da temporada. Mas assim, repito. O Atlético, ele entra no Campeonato Paranense para ser campeão. Qualquer coisa diferente disso, não serve. Qualquer coisa diferente disso é inútil para o Atlético. E assim, pode gerar uma situação de uma pressão, de uma crise, quando começar os principais campeonatos. Então, mais do que dentro de campo, eu acho que a cabeça tem que estar muito ligada no Campeonato Paranense. Porque se a cabeça não estiver muito ligada no Campeonato Paranense, aí quebrou. O mental tem que estar muito disponível ali a estar competindo, a estar jogando a todo momento. O Atlético, quando perdeu a cabeça do Campeonato Brasileiro, a gente viu o que aconteceu. O Atlético, quando não está muito focado ali nas situações, as situações elas dizem. E acho que o Atlético, de alguma forma, ele não pode permitir isso. Muito pelo contrário. Ele teria que evitar isso. Sabe? E como se evita isso? Entrando em campo o mais concentrado possível, sabendo que os jogos do Campeonato Paranense vão ser importantes lá na frente. Quando o time estiver bem entrosado, quando o time estiver jogando de maneira mais uniforme, mais conjunta lá no Campeonato Brasileiro, a gente vai lembrar desses jogos e vai falar Puta, velho. Realmente, o Campeonato Paranense surtiu o efeito. Então, é pensar lá na frente. É um investimento a longo prazo. Mas vai dar tudo certo. Tenho certeza.